Alfredo, bom dia pra você e você começa agora trazendo o que nesta manhã de terça-feira? Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCM Notícias. Ana, infelizmente esse foi o segundo incêndio consecutivo na semana. Ontem de manhã foi aqui na Vila Viana, próximo ao Paranapungá. Na noite de domingo, o incêndio foi ali no bairro Vila Aro, onde uma casa foi incendiada. Provavelmente aí as causas serão investigadas pela polícia civil, mas a vítima com filhos pequenos acabou perdendo tudo que tinha dentro da casa e ficou aí o registro. Então, desses incêndios que vêm acontecendo cada vez com maior frequência entre as lagoas. Época natalina chegando, ficam lá também os cuidados para os pisca-pisca. Mas Ana, vamos falar aí de outra coisa que não para de ficar quente, que é o setor policial com os furtos. Ontem tivemos três furtos registrados entre as lagoas. Pessoal dos bairros que vem sofrendo também com a presença dos viciados em drogas, que aproveitam para fazer a devassa na casa ali. Porque ontem, ali no Jardim Novo Oeste, na saída para Campo Grande, uma residência foi invadida por um ladrão. A proprietária da casa foi informada por um vizinho e ela foi até o local junto com policiais. Ela ligou no telefone 190, informando que alguns vizinhos teriam avistado um homem pulando para dentro do quintal da casa dela e ligou para ela. Ela ligou para a polícia militar e foi junto com os policiais militares. Infelizmente, o marginal fugiu levando alguns pertences. Outro furto registrado tivemos já no período da tarde, desta vez no Santa Júlia, região norte de Transagoas, aonde outra casa também foi alvo de ladrões. Desta vez, ele não conseguiu levar nada. Ao perceber que a polícia estava a caminho, o rapaz acabou pulando o muro porque percebeu que tinha sido flagrado por vizinhos que ligaram para o telefone 90. Infelizmente, esses crimes de furto, Ana, vêm ocorrendo com maior intensidade porque, além de termos um grande número de usuários entorpecentes nas ruas, convivendo dia e noite com a dependência química, agora temos também aquela famosa saídinha. Alguns saem para passar um final de ano com a família, outros acabam não aproveitando bem esse benefício da segurança pública dada a eles, benefício que a justiça concede a eles e acabam engordando esta estatística que não agrada a ninguém e dá muito prejuízo e muita dor de cabeça. Ana, daqui a pouco eu volto com as informações. Estou levantando uma informação agora extremamente urgente e daqui a pouco, com todos os detalhes, eu volto aqui para o RCM Notícias com informação exclusiva para quem nos acompanha no RCM Notícias, Ana.